Prasana, Prasana, Deva Prasana 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 O que é o Deus? Aleluia, apresenta Um lato, Deus, né? Um lato, apresenta-me Apresenta 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 O que é o Deus? Apresenta 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 Amém. 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 O que eu estou fazendo dizendo é que vou fazer tudo, e o que eu estou fazendo é que. Eu amo isso. Como assim, o que eu estou fazendo aqui é que nós ficarmos começando a falar. Mas meus filhos chegar para cada vez mais 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 vamos lá. Então, se nós tivéssemos abrir, então se tivéssemos a healthcare para o aluno de nós não os aluno, Leluiah! Vamos lá para todos os alunos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ... ... ... ... ... ... Dehami ... ... ... ... ... Nós dizemos que todos os vizuas, os vizuas, os vizuas e os vizuas. Os vizuas e os vizuas e os vizuas e os vizuas. Os vizuas e os vizuas e os vizuas e os vizuas. Os vizuas e os vizuas e os vizuas e os vizuas. 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 Os vizuas e os vizuas. Os vizuas e os vizuas e os vizuas. Os vizuas e os vizuas e os vizuas e os vizuas. Amém. 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 OрJ cada vez que ele conclui, ele não tem condição. Ele está aparecendo. O 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 h, o o ó a Deus. O 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 o. O que é isso? Amém. 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 O que é que é que é que é que é que é? O que é 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 Amém. 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 Amém.